. 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 Pessoal, salvo de palmas, por favor, para o nosso primeiro jurado aqui, DJ Nedu Lopes. Grandmaster, Edu. Eu perguntei para ele como estão as inscrições do Tristyle, que teve vários DJs brasileiros que mandou. Ele falou que vai lá para fora, é isso, Nedu? As inscrições vão para uma central lá no Mundial, mas não adianta nada falar isso agora, porque acabou ontem. Tomaram as ormas. Quem quiser fazer inscrição, ano que vem vai estar aberta. Mas já vai se preparando, né? Quanto antes, melhor. Sim. Bom, segundo jurado de hoje, já tem mais ou menos três títulos nacionais, é isso? Três ou quatro? Três títulos nacionais. Duas vezes campeão do Hip Hop DJ. Campeão do GMC, solo. Ano passado, né? Quinto lugar no mundo, no solo. Quarteirada quinta, pula. DJ do M Madafocca Sário. M Madafocca Sário. M Madafocca. Direto no rap do bom. Salve de palmas, por favor, calorosas para o nosso irmão, parceiro, DJ Soul. Madafocca Jazz. Tudo é Madafocca agora. Quer dar um salve? M Madafocca. Gostei, gostei, gostei. Madafocca é um gramaster nosso. É, Madafocca é como se fosse um gramaster nosso, né? É isso, é isso mesmo. Da hora, da hora. Obrigado, obrigado. E finalista do GMC Online esse ano. Puta, desculpa, mano. Temos dois brasileiros na final, mano. Desculpa, mano. Tô pior que... Mano, finalista. Temos dois brasileiros na final, né? Bazinho, Soul Jazz. Não tem votação, agora estamos na sorte, né? Então vamos ver como vai dar. Agora são os jurados gringos que... Espero que eu seja envolvido. Não tem graça. Anyway. Ele. Ele que já é avô. Mentira. Ele, é verdade. É verdade. É por isso que eu falei. Eu falo só a verdade, tá ligado? Ele. Seja à vontade. O Tertebolista. Mais idoso. Tirando ele ali. Tirando o Zulu, mano. Os caras estão ali, ó. Ele que foi campeão do primeiro Soco na Gagrena. Primeiro, né? Primeiro Vida Louca da história. Ele que ganhou... Qual mais? O Disclash? Batalha de Diadema ganhou uma moto. Sim, se ganhou uma moto, né? Primeiro DJ no Brasil ganhou uma moto. É mesmo, hein? É, ganhou uma moto. Foi cotar a nós, né? Por isso. Pizza? Só pizza. Pô, legal, mano. Ele que já é avô, que eu já falei. Que é dono de uma escola também. Dono da... Eita, pô. Quase eu derrubei a tela. Dono da Arame TV, nada a ver, Arame. Arame War, como que chama? Arame. Da loja aqui em cima no... Loja e escola, gente. Como que fala? Piso, no segundo piso. Na Rua Alta ali. Carteirada. Ele é... Dono da escola também? Não, você vai falar o nome? Sim. Já formou algum aluno? Dá diploma lá? Ah, é mesmo? Sócio junto com o Boiou. Oh, aí sim, hein? Tem o selo... Como que é o selo? De metro? O Izo também? Olha que... Agora sim. Salve de palmas calorosa pra ele. DJ Fabinho ModaFoca BW. Wow. Quer falar alguma coisa? É... Vou. Agora que eu não tô participando, eu não posso falar. Sou vô de quatro, né? Os caras poderiam aproveitar isso aí, né? É... A partir do mês de julho, a Arame Records, junto com a Gringos, né? Vai estar promovendo uma Meet Your Day Brasil pra aqueles que nunca foram campeão na cidade de São Paulo podem participar do campeonato, certo? Inscrições na página. Wow. Isso mesmo. A Mator é um campeonato muito importante também. Quando que é a data, gente? Você não tem... Desculpa. A gente tá só esperando só a data do Centro de Informação Cultural pra aprovar pra premiação não ser aquilo que a gente prometeu. Legal, legal. Um paro e toca disco. Legal. Certo? Aí sim. Carteirada, é isso aí. Yeah! Vamos? É agora, agora. É agora. Primeiro concorrente dessa primeira eliminatória do Soco na Grangrena 2018, terceira edição. Yes! Ele, que já é também avô também, né? Carteirada. Quando tem dois netos é o quê? Bivô? O que que é? Bivô? Ele já é bivô. Bivô? Bivô, show it. Ele quer já... Double... Voa em inglês? Como que é voo? Grandfather. Big Father, Grand, sei lá. Direto da Zona Leste de São Paulo. Da onde nasce o sol e vem os DJs mais perigosos de São Paulo. Exatamente. Eu sempre quis falar isso. Eu não sei o quê. Ele que dançou... Ele que inaugurou a São Bento junto com o DJ Ninja. E o Orestes Squares. Era o Orestes na época? Jânio Quadros. Não sei. Eles inauguraram a São Bento como em um divento monstro. Não, cortou a fita, né? Cortou a fita junto com os manas. O Zulu tá até... Pode te chamar. Seja à vontade. Que faz... Que faz parte da crew, cram, Leste, DJs, uns caras aí. Certo? Salve de palmas calorosa pra ele. Nosso mestre, grande parceiro DJ Zunho. Yeah. Eita. Aham. Quer falar alguma coisa? Poucas ideias, moleque. Poucas ideias, moleque. Agora que a batida vai, então. Segundo concorrente dessa noite. Diretamente de Sorocaba. Representante dos DJs do interior de São Paulo. Como? Zona Leste de Sorocaba, é isso? Oeste? Oeste? Zona Norte de Sorocaba. Zona Norte de Sorocaba. Ok, ok. Diretamente de Sorocaba. Da Zona Norte de Sorocaba. E aí, tem torcida de Sorocaba aí ou não? Trouxe a van. Trouxe a van, hein? Três. Anyway. Trouxe a van. Salve de palmas, calorosa. Isso é o Babacar, né? Véi de Babacar. Salve de palmas, calorosa. Pro nosso grande parceiro DJ, DJ Sobrinho. Yeah, yeah, yeah. Só que é sobrinho, né? É sobrinho. Bom ninja, hein? Não é culpa não. Esses barulhos aí. Sobrinho, né? Tá no braço. Oh, sul com um U mesmo. Subinho com U mesmo, cara? Anyway. Sudoeste. Sudoeste? Ah, é sul de sul, zona sul, junto com... Pô, legal, legal, legal. Ah, não é Norte? Pô, seja bem-vindo. Pô, é louco, sem palavras. É, você quer falar alguma coisa? Norte brinco. Porra, Zulu. Poucas ideias, dois. Poucas ideias, dois. Primeiro round. 90 segundos de scratch pra DJ Zulu. Ah, peraí. Já acordei. Tô pronto, caramba. Pronto pra mais um dia. Ei, mudão. Eu sei que você tá aí. Tô na sua cola. Tô no seu retrovisor. Daquela porta pra fora é só você e eu. Hoje ninguém atrapalha o meu bom mau humor. E aí, DJ? E aí, DJ? Yeah. E aí, DJ? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí DJ Aí Foi DJ Ei Oxê É o meu 90% já Não vou dar por cento finado Zerac Zerac 90 segundos De scratch Pra DJ Su Brilho É o senhorzinho aqui no meio Tudo bem senhorzinho? Tudo tranquilo? Tá de boa senhorzinha? Tá ouvindo senhorzinho? Tá tranquilo? Se tiver vivo levanta a muleta Não sei Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Jurados No 3, 2, 1 Certo? 3, 2, 1 2 a 1 Sobrinho passou pra final de hoje já É isso mesmo? Produção Sorocaba e da house Yeah Oh, f**k Cadê o som? Cadê o som, gente? Oh, f**k Próximos DJs Oh, f**k DJ Jeff Tá boicotando Vem esses DJ R, f**k, Jay É ele Ele já tá aqui, né? Mais fácil ainda Bora, 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 bora Só fura Graça Graça R, f**k